Olá pessoal estou trazendo aqui para vocês mais uma novidade para o PES 2017 são novos kits europeus e de seleções tantos tanto as seleções europeias como seleções sul-americanas bom seleções em geral o arquivo irá vir no arquivo em RAR ele tem o tamanho de 222 megas bastante pequeno vocês irão estar extraindo o arquivo após a extração irá gerar esta cpk vocês irão estar recortando ou copiando irão no diretor do PES abrir local do arquivo irão na pasta download irão colar em seguida vocês irão no dp file list irão executar com o administrador irão estar marcando a cpk novos kits 2020 TR os créditos vão para o TR que foi aonde eu consegui fazer esta cpk em seguida vocês irão colocar em não dlc irão regenerar pronto pessoal feito isto é só correr para o abraço que e desfrutar o game de vocês gostaria de pedir a ajuda de vocês para estarem curtindo e compartilhando com a geral para que o nosso canal venha está crescendo cada vez mais o nosso trabalho ser valorizado agradeço mais uma vez e valeu em Tchau. 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 Tchau.